E é hora de darmos início às nossas entregas de prêmios desta segunda-feira. A gente inicia aqui pelo bairro Tropeiros 1, em Ponta Grossa, na casa do Emerson. Ele que levou sozinho o primeiro prêmio do último domingo, Emerson. Cinco mil reais na conta. Isso é bom demais, né? Tá bom, não tá? Tô, beleza. Emerson, tava acompanhando o programa? Tava sim, foi um sufoco, cara. Foi uma pedrinha, deu sorte no 33 ainda. 33, essa pedrinha não esquece mais. Essa vai ficar marcada agora, pô. Coração acelerou muito, Emerson. Bastante, alegria. Mas você tava me contando que hoje é aniversário da esposa? É, hoje. E esses cinco mil reais vai de presente pra ela ou não? Eu vou ter que dar uma metade pra ela, pelo menos. Olha, a gente tá falando que metade vai pra ela. Parabéns, tá aí o cheque, representando o valor do seu prêmio. Obrigado por acreditar no Hiper Sorte, mas eu não posso deixar de pedir pra você dar um recado. Pra quem tá acompanhando em casa, recado você dado sobre o Hiper Sorte. Que continue comprando, tenha fé e sorte que um dia chega. Como chegou pra vocês. É isso, chega pra todos. É, é isso aí, mas agora eu quero convidar vocês e o Trevinho pra gente ir lá pra Palmeira. Tem ganhador em Palmeira, vamos lá. E é isso mesmo, foi pra Palmeira que saiu o segundo prêmio do último domingo, aqui no Bela Vista. Eu estou com o meu amigo Trevinho na casa do Giovanni, o ganhador do segundo prêmio. E aí, Giovanni, como é que ficou sabendo a notícia? Foi muito bom, né? Quem contou pra você? Foi minha sogra, primeira pessoa. E como é que você recebeu essa notícia? Ah, foi paquetante, né? Feliz da vida. Com certeza. Pra quem ainda não tá acreditando na sorte e tá acompanhando a gente em casa, que recado você dá? Que continue, que não desisto, continue comprando, que uma hora dá certo. Giovanni, tá aqui, eu quero que a família ajude a segurar e a esposa e o filho. O cheque representando o valor que vai cair direto na sua conta. Obrigado por acreditar no Hiper Sorte. E quem sabe a gente volte mais vezes aqui com o Trevinho. Com certeza. Parabéns. Obrigado. É isso aí, minha gente. Você compra e acredita. Hiper Sorte realiza. Comprando o Hiper Sorte e cedendo o direito de resgate. Você pode ajudar a Pai Brasil. Realização Capemisa Capitalização.